Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus mais brinde. Fala aí, pessoal. Beleza? Pessoal, tô logo após o último vídeo. Nosso objetivo hoje aqui é tentar dobrar o dobro. A gente dobrou no último vídeo aqui o nosso Profit no CSGONET, que a gente tava. E, cara, o objetivo hoje é tentar fazer mais, chegar a 5, 6 mil dólares. Aqui, tamo com 4 mil dólares. Cara, a chance é de dar ruim. A chance é de dar ruim. Só que a gente vai fazendo a loucura mesmo, cara. A gente pode fazer um contratão aqui, às vezes. Colocar um contrato aqui de 3.500 dólares. Não dá pra ficar até mais caro esse contrato. Quero um contrato de 4 mil dólares. Então, cara, dá pra gente melhorar esse contrato. 3.980 dólares. São quase 4 mil dólares, cara. Então, foi o seguinte, pessoal. Vamos vender essa faquinha aqui. E vamos tentar multiplicar esse valor dela aqui mais um pouco, velho. Vamos tentar fazer um contrato bem caro aqui no CSGONET. Cara, a chance de dar ruim é grande, tá? Contrato é muita pouca oportunidade de dar bom. E tem chance de travar também. Mas vamos arriscar aí pelo conteúdo. Bora lá. Vamos ver. Mano, uma alpezinha, velho. Uma alpezinha, velho. Uma alpezinha seria top. Mais uma. Mais uma, né? Porque a gente já ganhou um monte. Nossa, não veio. Com uma? Será que com uma vem? É agora? É com uma? Modo rápido? Não veio. Cara, se falhar o contrato aqui por excesso de valor, Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um contrato com essas quatro Lightning Strike, cara. São 3.900 dólares. Pode vir 1.000 dólares e a gente se ferrar. Como pode vir 15.000 dólares, cara. Mano, tem álcool ali de 10.000, 11.000 no upgrade, cara. A chance de a gente se dar mal é muito grande. É bem maior, tá? O contrato, a chance de se dar mal é bem maior mesmo. Bem pior que abre caixa. Bem pior que o upgrade. O contrato é o mais fácil de você ripar. Porém, cara, é o que me dá mais emoção, na minha opinião. Então, bora lá. Mano, é muita grana. E se falhar, a gente vai com essas quatro Ops aqui no contrato. Bora lá então, pessoal. Vamos ver. Foi. Meu Deus, foi. 8.000 dólares, 8.000 dólares, 8.000 dólares. Cara. Deu ruim. Deu ruim. Mas é uma T-Prince, cara. É uma T-Prince, cara. Porém, deu ruim, cara. Podia ter dado... Nossa, podia ter dado muito bom, cara. Meu contrato de 4.000 dólares. Vem uma T-Prince de 2.000 dólares. T-Prince aqui, ó. Tinha uma melhor. Tinha Raul. Pandora. Cara. Podia ter vindo até uma Dragon Lore aqui, cara. Claro que tem skin mais cara, mas... As que tem no P-Guei disso daí, cara. Não sei se eu arrisco essa T-Prince. Certo? Vamos ver o que a gente faz com o bonus points que a gente tem aqui. Bora lá. Certo seria não arriscar essa T-Prince. Opa, veio o USP de 100 dólares. Não veio. Ó. Cara, 9, 11 dólares. Tem dois bonus points ainda. Vamos ver se a gente consegue mais dois bonus points. Modo rápido aqui. Food Chain. Beleza. Cara, 13 dólares. O que a gente consegue fazer com 13 dólares será, velho? Vamos ver. 13 dólares. Vamos escolher uma... Uma Chef2K aqui. Bora. Manda pra gente uma Witchfire. Cara, um P-Blaze é mais do que 13 dólares, né? É a mesma coisa. Pagou ela por ela. Cara, vamos abrir... Minha caixa, 3 vezes. Bora lá. 3 vezes a minha caixa aí. Vamos ver. Não sei se a minha caixa tá bem ruimzinha, cara. Eu já pedi pro site pra dar uma mudada. Tá bem ruim de skin, ó. Ixi, deu bem ruim a minha caixa. Tá bem ruimzinha de skin. Tem que dar uma melhorada boa nela aí. Vamos ver. Dumbass. Mais um. Opa, não dá mais. 2,18, cara. Mano, Mening. Bora lá. New Rider Mening. Quem sabe vem aí. A casinha New Rider. A K bonita. Pouco usada, mas bonita pra caramba no CSGO, cara. Quanto a K, quanto o MAC10. E veio a K. Oh, mano. Hoje é o dia, cara. Hoje tá bom que a gente teve azar no contrato, mas hoje tá dando bom, cara. 20 centavinhos por uma casinha de 30 dólares. Mano, a caixa Mening era a minha caixa preferida do CSGO Net. Elas saíram, né? Aí ficou um tempo com umas Mening bem ruimzinha. E agora voltou. Tão umas Mening muito interessantes, cara. Mening muito interessante mesmo, velho. Cara, tem caixa de bonus points muito barata agora, velho. Tá muito barata as caixas de bonus points, cara. E pessoal, cara, eu acho que eu vou ficando por aqui, cara. Vou parar com essa T-Prince, vou pensar, vou ver o que eu vou fazer. Vou tentar dar um upgrade nela, alguma coisa do tipo. E no próximo vídeo a gente vê o que a gente faz com ela, beleza? É isso, então. Valeu, falou, fui. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO Net liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100 por... Cara, não tem como sair no prejuízo. Cara, não tem como sair no prejuízo. Obrigado.